Entra no swing de Jeováí Maravilhoso conselheiro, Deus forte, espalha a eternidade, me inspira a paz O Deus que vende todas as batalhas, o Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza deste Deus Pois Ele é sempre fiel e te dá vitória Maravilhoso conselheiro, Deus forte, espalha a eternidade, me inspira a paz